Olha, quase 4 toneladas de drogas foram apreendidas em duas operações à Polícia Civil no interior do Amazonas em menos de uma semana. Nas duas ações, 5 pessoas foram presas envolvendo o colombiano, além de armas apreendidas com os suspeitos. O secretário de Segurança Pública, Vinícius Almeida, informou em entrevista à rede amazônica que mais de 7 toneladas de drogas já foram apreendidas no Amazonas desde o mês de janeiro. Nesse ano, nós já temos mais de 7 toneladas apreendidas. Só para a população ter noção do tamanho disso, no ano passado inteiro nós apreendemos 28 toneladas. Só nos primeiros dias já temos aí 25% do que foi apreendido no ano passado, informou o secretário durante a entrevista. As duas operações, que apreenderam cerca de 4 toneladas de drogas, além de armas no Estado, aconteceram entre sexta, dia 2 e quarta-feira, dia 7. Cerca de 2,8 toneladas de drogas foram apreendidas. A primeira apreensão aconteceu na madrugada de sexta-feira em um sítio na comunidade Bom Jardim, quilômetro 240 da rodovia AM-010, entre os municípios de Rio Preto da Eva e Itacoatiara. Policiais do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado apreenderam 2,8 toneladas de drogas na ação, além de armas e uma lancha. Conforme o delegado Mário Paula, as investigações iniciaram há 10 meses e apontaram que o sítio era usado como entreposto para o traficante de drogas. Dois irmãos brasileiros, 35 e 36 anos, eram proprietários do local e foram presos, juntamente com um colombiano de 31 anos. Os donos do local recebiam as drogas de colombianos que chegavam em lanchas rápidas e com forte armamento. Após providenciarem a logística de retorno dos estrangeiros, os brasileiros armazenavam as substâncias entorpecentes e faziam a entrega de forma fracionada para caminhoneiros que traziam material ilícito para Manaus por via terrestre. Na quarta, cerca de uma tonelada de drogas foram apreendidas e duas pessoas foram presas no Rio Solimões durante a Operação Deja Vu. Segundo a polícia, a ação aconteceu nas proximidades da cidade de Coari, no interior do Amazonas. Ainda de acordo com a Polícia Civil, policiais do Departamento de Repreensão ao Crime, organizado com apoio da Delegacia Fluvial, foram até a caia do Rio Solimões, onde o grupo transportava as drogas em um empurrador, embarcação utilizada para transporte de cargas. As investigações iniciaram há cerca de três meses com foco em capturar o grupo criminoso que realizava o transporte dos entorpecentes da região do município de Japurá até Manaus, para serem escoadas para outros estados brasileiros. Durante essa semana, nós conseguimos identificar a embarcação que estava descendo a caia do Rio Solimões, ocasião em que fomos ao local e interceptamos o grupo nas proximidades do município de Coari. Durante a revista no empurrador, encontramos um fundo falso em que estava armazenado o material entorpecente, explicou o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO. O delegado Mário Paulo explicou ainda que em 2021 o mesmo grupo criminoso foi investigado pela DRCO pelos crimes e utilizando o mesmo modus operandi para traficar drogas e distribuir para outros estados do país.